Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Revisão Geografia Enem 2018 Terra Negra com você, João Marcelo, hoje discutindo transição etária brasileira. A demografia brasileira sempre cobrada também, sempre cobrada aí na prova do Enem. Não é à toa que é um dos temas de maior frequência, sempre aparecem nas famosas listas aí da internet, nos estudos de frequência das questões do Enem. E aí nós temos que entender as fases de desenvolvimento dessa transição etária. Entender primeiro o que é uma transição etária é um período de mudança dos indicadores demográficos. Os indicadores demográficos brasileiros, eles vêm apresentando mudanças sensíveis desde 1940. Essa transição começa em 1940 e segundo projeções do IBGE, ela deve fechar entre 2030 e 2040, onde atingiremos aí uma demografia típica de países desenvolvidos, né? Lembrando que o censo, o próximo censo vai se realizar em 2020 e aí teremos a confirmação dessas tendências, ou não. Então quais são essas mudanças? As mudanças nos indicadores de mortalidade, especialmente mortalidade infantil. Então desde 1940 nós vamos ver uma queda das taxas de mortalidade infantil. Isso deve muito à expansão do saneamento básico, à expansão da medicina preventiva e à segurança alimentar. Então no momento em que você tem a redução de mortalidade infantil, você tem esses indivíduos migrando para o corpo da pirâmide etária, né? Então você tem uma base ainda lá nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, uma base larga, um país com alto percentual de jovens, e esses jovens conseguindo, essas crianças conseguindo migrar para o corpo da pirâmide. Depois nós vamos ter, a partir de 1960, uma segunda fase desse contexto, que são as quedas das taxas de natalidade e de fecundidade. As quedas das taxas de natalidade e fecundidade associadas à elevação dos níveis de urbanização, aumento do custo de vida, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a adoção de uma cultura contraceptiva. São fatores que pressionam essa redução da taxa de natalidade e aí a queda da fecundidade. Veja que temos uma informação muito interessante nesse aspecto, porque a fecundidade, ela hoje, abaixo de 2,1. Bom, o que que vem a ser isso, né? 2,1 é o que é preconizado pela demografia como taxa de reposição. Então, a fecundidade brasileira, nesse momento, é de 1,7. Então, o que que isso indica? Isso indica que para o ano 2030 ou o ano 2040, o Brasil deve deixar de crescer, a população brasileira deve deixar de crescer e começar um processo de involução demográfica, ou seja, de redução da população absoluta, tá? Então, fique bem atento a essa informação, porque ela é sempre muito cobrada. Na configuração da pirâmide, nós vamos ter o quê? O estreitamento da base da pirâmide. Então, a redução da participação dos jovens no total da população brasileira, o Brasil deixando de ser um país, como lá na ditadura, no período do milagre, né? O Brasil, o país dos jovens. Pois é, tá deixando de ser. E, evidentemente, nós temos aí também que, caindo a taxa de natalidade e fecundidade, você tem uma desaceleração do crescimento natural dessa população. Ou seja, a população cresce de uma forma cada vez mais lenta, temos um crescimento abaixo da média mundial, e como eu já disse, nós vamos estancar esse crescimento, provavelmente, entre 2030 e 2040. Vamos ser ultrapassados por outros países, o Brasil vai deixar de ser a quinta maior população do mundo. Devemos ser ultrapassados pelo Paquistão, por Bangladesh, pela Nigéria. Há indicativos que até metade desse século o Brasil vai cair para a nona ou até décima posição no ranking dos países mais populosos, ok? E, nas configurações de corpo e ápice, sempre também muito cobradas, no corpo você tem ainda um corpo largo, porque as taxas de natalidade de 70 e 60 bem elevadas, então ainda o Brasil usufrui do bônus demográfico, ainda temos uma grande parcela da população em idade economicamente ativa, quase a proporção de dois para um, duas pessoas em idade economicamente ativa para uma em idade inativa, então a razão de dependência nesse momento é baixa, tá? É um momento ainda favorável ao desempenho econômico e o ápice, o topo dessa pirâmide, em processo de expansão, não fala em nenhum momento que o Brasil é um país de idosos, isso é manchete de revista, não pode colocar isso na prova, mas há um percentual cada vez maior de idosos na população. Então, esse percentual hoje atinge, está acima de 10% e isso já é bem expressivo, tá? Então nós temos o envelhecimento populacional e, claro, com esse envelhecimento a pirâmide, ela aumenta em termos horizontais, uma maior parcela supera os 60 anos, em termos verticais, aparecem novos andares etários, novos estratos etários, devido ao aumento de longevidade. Portanto, tema muito forte para o Enem, transição etária brasileira. Quer saber mais? Terranegra.online. É isso aí, tem tudo lá, tá? Demografia completa, transporte, energia, indústria, enfim, todas as temáticas do Enem, sempre com aulas bem detalhadas para você que quer faturar essa prova. Grande abraço, Terra Negra. Até a próxima.